Fala pessoal, Silvaldo Nunes, rapaz, estou aqui na janela, quero deixar uma polêmica aqui para vocês, lá no fundo lá, vou ver se vocês conseguem ver, uma luz passando lá no fundo lá, eu acho que o pessoal ia ficar com medo, vocês vão ver bem fraquinho lá, vou ver se dá para aproximar mais, olha, está vendo lá, bem fraquinho, já ia dar uma polêmica danada essa luz aí, o que é que vocês me dizem aí, deixem o comentário aí, deve ser alguém sinalizando alguma coisa, chamando o Batman lá no fundo 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 lá Como é que é fechado, né? Obrigado.